Estamos aqui no direto da redação para trazer informações sobre as eleições 2024. Você já conhece o aplicativo Pardal? Pois é, esse é um aplicativo para registrar denúncias durante a campanha eleitoral. Com o início da propaganda eleitoral no dia 16 de agosto, o Pardal Móvel também foi disponibilizado para o recebimento de denúncias. Após 10 dias em funcionamento, já foram recebidos mais de 14 mil relatos de propaganda eleitoral irregular. Disponível para download nas lojas de dispositivos móveis, como por exemplo no Google Play ou no App Store, é possível denunciar por meio do aplicativo propaganda eleitoral irregular na internet e outras formas de propaganda inadequada, devidamente especificadas pelo próprio aplicativo. Até às 18 horas da segunda-feira agora, no dia 26, os estados com os maiores números de denúncias eram São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. No Brasil, aproximadamente metade das denúncias é relativa ao cargo de vereador. Desenvolvida em 2012 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, no pleito de 2014, a ferramenta também foi utilizada de forma experimental por alguns estados. Desde as eleições municipais de 2016, o aplicativo passou a ser adotado pela Justiça Eleitoral em todo o país. Já em 2018, o sistema de triagem das denúncias foi aprimorado a fim de facilitar o trabalho de apuração por parte dos tribunais regionais eleitorais e do Ministério Público Eleitoral. O objetivo do Pardal é incentivar os cidadãos a atuarem como fiscais da eleição no combate à corrupção eleitoral. A principal novidade para este ano é o uso da ferramenta para denunciar desvios nas campanhas eleitorais na internet. Pelo endereço eletrônico Pardal Web, é possível acompanhar o andamento e as estatísticas das denúncias apresentadas através do Pardal Móvel. Já o Pardal ADM permite gerar uma notificação informatizada para a pessoa, ao partido político, à federação ou à coligação mencionada, acompanhada de um link específico para informar a regularização ou o esclarecimento do fato e anexar a documentação comprobatória. É importante ressaltar que o Pardal somente recebe denúncias de propaganda eleitoral irregular. Dentro do próprio aplicativo, existe um botão para direcionar o usuário ou a usuária para o sistema de alerta de desinformação eleitoral, o SEAD, quando a queixa é envolver desinformação e também para o Ministério Público Eleitoral, se o assunto estiver relacionado a crime eleitoral ou outros ilícitos eleitorais. Lembrando que denúncias sobre desinformação também podem ser feitas pelo SOS Voto por meio do número 1491. A gente volta amanhã com mais informações. Fique de olho nessas eleições. Consciência, juízo e até amanhã.